Boa pessoal, boa tarde aí, o Palmeiras acaba de responder a CBF, né, título do nosso vídeo aí. Comunicado, resposta do Palmeiras, anota oficial da CBF. Palmeiras publicou isso daqui a meio-dia e 38, eu vou subir o vídeo, tá, rapaziada? Sem nenhuma edição, porque eu acho que não tem necessidade, tá? Mas vamos lá, hoje todos os programas esportivos estão indo contra a declaração do João Martins, tá bom? Só que é engraçado, eles estão indo contra hoje, mas todos os dias eles estão fomentando o nível da arbitragem, o nível do futebol brasileiro. Mas hoje eles estão contra o João Martins, que basicamente falou, apontou que pra ele há um sistema, há alguma engrenagem que impossibilita um time vencer sempre. E a gente está vendo o que está acontecendo, o jogador era pra ter sido expulso. Contra o Atlético Mineiro tivemos problemas e tivemos problemas em vários outros jogos que não são do Palmeiras, mas aqui é o canal do Palmeiras, a gente vai falar e focar nos do Palmeiras, tá? Tivemos outros problemas de arbitragem no campeonato, então não vai ser o primeiro, não é o segundo, não vai ser o último, beleza? O Palmeiras, ele coloca o seguinte aqui, a nota é um pouco grande, mas eu vou ir passando por ela aqui, tá? Diante da agressiva nota divulgada, né, oficial divulgada na segunda-feira pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, a Sociedade Esportiva Palmeiras propõe alguns questionamentos, sempre no sentido de defender os direitos do clube e contribuir com a melhora do produto futebol. Por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que os profissionais de outra equipe da Série A fizeram também ontem comentários semelhantes ao auxiliar João Martins? Isso, pra quem não viu, por exemplo, o Felipão falou algo parecido, não tão idêntico ali, mas mais ou menos que no mesmo sentido, né? Por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto sobre a CBF se a própria entidade, como é de conhecimento público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira? Ou seja, o Palmeiras provoca a CBF aí também de uma forma dura. E lembrando também que ano passado, aos programas esportivos aqui que estão falando que foi excesso do João Martins, tivemos problemas com o Palmeiras em São Paulo, e a gente já tá falando disso na véspera, e o que que aconteceu com os envolvidos? O que que aconteceu quando vieram publicamente falar que tinha sumido a imagem da tecnologia do VAR? Que tinham apagado a imagem? Esses caras, eles foram em algum momento pressionados, ou foram em algum momento questionados, ou tiveram algum tipo de punição? Pois bem, qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade dos jogadores brasileiros? Eles seguem a nota aqui, tá? Se a gestão da comissão de arbitragem investe tanto assim em tecnologia, por que que o nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha do gol? Como aconteceu recentemente no duelo Palmeiras e Bahia. Fora isso, pessoal, na live de hoje, aqui no Não Importa o Que Digam, a gente vai falar e vai mostrar que nos anos 90, início dos anos 2000, e um pouquinho, e lá ali perto de 2010, 2012, os caras tinham câmeras melhores que hoje. Como que eles vão explicar isso, eu não sei, mas a gente vai tá trazendo pra live de hoje, tá? Outra coisa aqui também, ó, por que o atleta... Aqui eu citando a gestão de comissão de arbitragem, por que que o atleta Zé Ivaldo do Atlético Paranaense não foi expulso ontem após acertar uma cotovelada na nuca do atacante Hendrick em lance revisado pelo VAR? Lembrando que o Luan contra o Grêmio fez um lance parecido lá na ponta de campo e foi expulso, né? Por que que no jogo entre Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil de 2022, o VAR não traçou a linha de impedimento no lance que originou o gol do nosso adversário e que nos custou, inclusive, uma eliminação? Por que que a imagem da revisão dessa jogada sumiu? É por que, CBF? Por que que sumiu? Por que que sumiu? Por que que a comissão de arbitragem da CBF, presidida por Wilson Senemi, nunca pediu desculpas ao Palmeiras pelo erro cometido pelo VAR na Copa do Brasil do ano passado? Esse daqui eu prefiro nem comentar, porque esse cara não me desce. Prefiro nem comentar, vamos passar pro próximo. Por que que o Palmeiras na rodada seguinte, após a mais recente data FIFA, não pode contar com nenhum dos seus três atletas convocados para a seleção brasileira? A Sociedade Esportiva Palmeiras, ao longo dos anos, sempre se preocupou em contribuir em relação de relação saudável com a parceria com a Confederação Brasileira de Futebol. Há cerca de três semanas, a presidente Leila Pereira esteve na sede da entidade no Rio de Janeiro para conversar com o Wilson Senemi, de quem ouviu a promessa de melhorias imediatas de arbitragem. Ah, tá bom, viu? Na semana seguinte, o vice-presidente da comissão de arbitragem, Emerson Carvalho, o gerente técnico do VAR, Pericles Bassols, chegaram a realizar uma palestra para os profissionais do clube na academia de futebol. Essa palestra tem que ser pros árbitros, cara. Não tem que ser pra clube de futebol, não. Os árbitros são ruins, os caras do VAR são ruins. Essa palestra tem que ser interna, não externa, tá? Contudo, diante da nota oficial divulgada pela CBF e dos reiterados erros graves cometidos contra o Palmeiras, entendemos que esse momento oportuno de demonstrar a público a nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia. Confiamos na independência do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, evocado pela CBF, e temos a convicção de que o órgão dará ao auxiliar João Martins o tratamento equilibrado. A nota da CBF eu não trago pra cá, porque eu não vou dar moral pra esse tipo de nota, mas a gente vai levar pra live. A gente vai levar pra live e a gente vai questionar aquilo que saiu da boca do CNM. Não perca a live de hoje aqui no Não Importa o Que Digam, deixa a sua opinião a respeito da resposta do Palmeiras, que foi proporcional à nota da CBF. Não esquece de deixar o like, porque ajuda aqui no canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, e a gente conversa à noite. Lembrando que a gente vai mostrar na live de hoje que quem gera a imagem a Globo, ela já fez isso mais, ela já fez isso melhor, de forma mais competente, com menos tecnologia. Assiste a live de hoje que você não pode perder, beleza? Tamo junto, rapaziada. Boa tarde a todos, boa noite aí quem vai ver mais tarde, e até a próxima. Tchau, 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 tchau.